Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Crícia Rodrigues, ela que é do CRAM, ela é psicóloga do Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, nós estamos recebendo aqui também a Laura Maria, ela que é a assistente social do CRAM. A gente vai falar um pouquinho das ações do CRAM agora nesta semana, né, a Semana do Dia Internacional da Mulher. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos nossos gestores, Ângelo Guerreiro, Vera Helena, nossa diretora Meire Cardoso e a nossa coordenadora Gisele, né, que sem eles é para executar o nosso trabalho, é muito difícil. Então eles são o nosso apoio que nos oportuniza a esses momentos, né. Tá, vamos falar um pouquinho então dessa semana, né. Nesta semana o CRAM tem várias ações, quais são essas ações que vocês vão estar realizando? Laura, Laura, você quer falar um pouquinho do nosso cronograma? Nós estaremos realizando uma semana nos centros de referência, nos CRAS, com o colo de mãe e também no Tia Negra. Nós estaremos fazendo uma palestra também lá na Câmara Municipal e também no Salesiano. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer a doutora Nayara e ela vai estar falando, conversando com os alunos e cada aluno tem a oportunidade de levar mais um convidado. E quais são os temas? O que vai ser abordado durante essas palestras, esses encontros que vocês vão realizar? Olha, é só também, a gente está finalizando essa semana das entrevistas, tá, que começou na verdade dia 2 o nosso cronograma. Então essa semana das entrevistas já estão, já terminando por aqui, né, para iniciar, como a Laura disse, as palestras nos CRAS. E também vai ter um estande no SESC Senat, também que vai ser divulgação com folders, orientação sobre o nosso trabalho. A doutora Nayara vai falar sobre a saúde da mulher. Nos CRAS, a gente costuma, como são um público, assim, de serviço de convivência, mães, a gente procura fazer uma roda de conversa e também falar do nosso serviço, como procurar, como buscar ajuda de forma sigilosa, ou denunciar também, né, de forma sigilosa, ou buscar de forma espontânea. Quais são os atendimentos, os serviços que o CRAM oferece? Olha, o CRAM é um serviço, assim, extenso, né, cada dia, às vezes, acontece algo diferente, não é uma rotina, assim, sabe? Nós temos vários parceiros que chegam esses atendimentos até nós, né, parceiros como a DAM, parceiros como o Poder Judiciário, como a Saúde, Educação, Denúncias, então, assim, é muito extenso. São situações que nós atendemos na unidade, mas também tem casos que nós nos deslocamos até um local que aquela mulher, aquela vítima está em situação de vulnerabilidade, fragilidade, e, às vezes, a gente atende até no local, às vezes, numa unidade de saúde, numa delegacia, então, assim, são diversos. O meu atendimento psicológico, ele é o último. Depois que já está tudo organizado, que nós já buscamos as demandas, né, aí a gente consegue realizar esse atendimento psicológico. Qual que é a média de atendimento que vocês têm realizado? Quantos atendimentos foram realizados nesse ano no CRAM? Somente esse ano, nós tivemos 160. Em janeiro e fevereiro foram 160 atendimentos. Um número alto, né? É, uma média de 80 por mês. Isso significa que as mulheres ainda, infelizmente, continuam sendo vítimas de violência doméstica, que são as mulheres que acabam procurando o atendimento, os serviços do CRAM. Sim, exato. O ano passado, o cálculo, mais ou menos, do ano passado foi 893, né, Laura? 893. A demanda é extensa, chega a assustar até nós, que já estamos ali na rotina, né, tentando fazer esse trabalho de prevenção, mas, infelizmente, ainda é alto. Geralmente, as mulheres que procuram o CRAM, são casos reincidentes, mulheres que já foram vítimas de violência ou não? Olha, são de todas as maneiras, como eu disse, mas existem também mulheres que voltam novamente para o atendimento, às vezes, com um parceiro novo, chega num boletim de ocorrência com um novo companheiro, nomes. Por que que isso acontece, né? É uma pergunta até comum, porque acontece mesmo. Aquela mulher não conseguiu, às vezes, fazer um acompanhamento que nós ofertamos, sistemático, que às vezes elas não têm adesão, e aí ela acaba repetindo o mesmo padrão, se envolvendo com pessoas abusivas, né, porque é uma forma de padrão que elas procuram, talvez tampar aquela ferida em busca de um companheiro. E esse companheiro, que é uma pessoa boa, não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão, enquanto psicóloga, ele não está acessível, né, esse homem. Normalmente, quando ela se encontra, homens, assim, abusivos em locais de bebida, locais, assim, que a pessoa não quer muita responsabilidade e acaba se envolvendo em pouco tempo, em um mês que conheceu já a casa, e daí você já vê que a história não vai dar muito certo, né, porque para você conhecer uma pessoa, você tem, é uma coisa que flui, né, vai acontecendo gradativamente. E qual que é a importância das mulheres que são vítimas de violência, relacionamento abusivo, de estarem procurando o atendimento no CRAM? Ah, é realmente muito importante, né, porque muitas não entendem que são vítimas de violência, principalmente a psicológica. É visível a violência física, é visível a violência sexual, todo mundo consegue entender, né, mas existem outras violências que nós trabalhamos, que é a violência moral, que é a violência patrimonial, e a violência psicológica, mas a psicológica é a mais difícil da mulher conseguir identificar. Então, às vezes, uma colega fala que foi em algum evento e ouviu quais são as características de quem sofre violência psicológica, às vezes fala para a outra. E nós temos um café todo final do mês, que a gente dá bastante, faz bastante roda de conversa, dá palestra, e é onde acontecem isso, e uma fala para a outra, e às vezes ela vai assim, sabe, chegando devagar, e de repente ela se identifica como vítima de violência e começa um atendimento. Esses são os graves, são os casos, perdão, mais tranquilos, que ela vai de demanda espontânea. Exato. E quais são os tipos de mulheres que acabam procurando o CRAM em busca de atendimento? Diversas, né, Laura? São todas as etnias, classes sociais, a gente, todas as mulheres que você possa imaginar, infelizmente, só que lá é um local muito sigiloso, principalmente nesse café, que é um local, café com prosa, é esse grupo que nós ofertamos, que elas acabam se envolvendo e se conhecendo. Então, a gente já deixa bem, assim, definido que aquilo que fica lá não vai sair de lá. E aí é onde elas trocam informações e acaba acontecendo aquele auto-fortalecimento. algumas mulheres que participam já passaram por a parte mais difícil, o processo de violência, e continuam frequentando o CRAM como uma, eu digo, como uma manutenção. E a partir daí, elas conseguem ajudar outras pessoas, falar do serviço e se auto-fortalecendo, né? Ter uma visão de não se envolver rapidamente num relacionamento, porque a gente conversa muito sobre isso, observar a fala da pessoa, o olhar, como ele fala de outra mulher. Então, a gente conversa bastante sobre isso, com temas bem bacana, dessa forma. Pois é, e as mulheres que precisam, de repente, de um abrigo, de um local, a Secretaria de Assistência Social também disponibiliza esse local, claro que não é advogado local, tem uma questão de sigilo e segurança, mas é importante a gente informar isso, porque às vezes as mulheres pensam, nossa, eu vou denunciar meu marido, para onde que eu vou, né? Então, tem todo um local para abrigar essas mulheres. Exatamente. Isso é importante, né? É, infelizmente, existem muitos julgamentos ainda das pessoas, né? Nós, assim, observamos, vemos, e a mulher, ela chega, às vezes, dessa forma, assim, muito fragilizada, às vezes, muito machucada, que são atendimentos, assim, de violência física mesmo, que nós precisamos da polícia militar para auxiliar a nós, pegar pertences dessa mulher, né? Que são grandes parceiros nossos, e existe esse abrigo, né? E é onde essa mulher que está correndo risco de vida vai para esse local. Até nós conseguimos estudar o caso e avaliar para onde essa mulher vai em segurança, né? Contatar familiares, contatar o município, uma equipe do município que ela vai, para ela continuar o acompanhamento em segurança. Então, ela é acolhida de todas as formas, né? Nós temos também pedagoga que faz essa articulação de transferência. Então, tem todo um olhar em todos os aspectos da vida dessa mulher, para ela recomeçar a vida. Porque, às vezes, nem a própria família também apoia, como eu estava dizendo. Vizinhos falam, ah, a gente denuncia, mas volta novamente, né? Então, a gente cansa, mas, infelizmente, essas pessoas não têm um olhar que essa mulher, de repente, iniciou a violência psicológica, depois foi a física. Então, ela se vê paralisada. O indivíduo, ele foi manipulando ela desde o início, isolando ela de frequentar a casa de familiares, de ter um ciclo de amizades, com falas do tipo, não precisa trabalhar, que eu aguento aqui, eu vou manter a casa e nossos filhos. No início, tudo muito tranquilo, né? A violência psicológica. Quando ela vai perceber, ela já está isolada, já está fora do mercado de trabalho, e ela não sabe mais nem como agir. Está paralisada. Então, ela acaba apanhando, né? Chega ao último estágio de violência, que é a física, e realmente ela não encontra solução. Ela tem medo dos filhos passarem fome, de repente, e ela acaba voltando, porque existe o ciclo da violência, né? Que são três etapas, que é tensão, o ato de violência e lua de mel. Então, ele passou por esse ciclo de violência, ele começou a fazer a violência psicológica, sutil, mas não deixa de ser violência. Depois, já o ato da violência, e finalmente ele vai para a lua de mel, que ele se torna aquele príncipe, novamente, que ela conheceu lá no início, prometendo mundos e fundo, vendo a fragilidade dela, ofertando o que ela precisa naquele momento, e ela só resta acreditar que ele vai mudar, porque ela não sabe o que fazer. E aí, é nesse momento que nós entramos. Nós atendemos várias mulheres que estão no relacionamento, porque nosso papel não é separar, né? Esses casais, e sim ajudar essa mulher a ter uma autonomia, né? A encaminhar ela para o mercado de trabalho, nós temos parceiros, concursos, então nós vamos, gradativamente, fazendo ela enxergar que ela tem condição, que ela tem potencial, diferente do que o indivíduo, que o companheiro falou para ela, e nós vamos vendo essa evolução, e até porque ele sabe que ela está sendo acompanhada por um órgão desse tipo. Então, ela começa a ter posicionamento a casos que têm essa condição de evolução. Tá certo, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada. É bom saber que aqui em Três Lagoas tem o CRAM, para dar todo esse apoio para essas mulheres. O ideal é que não tivéssemos vítimas de violência doméstica, né? Que as mulheres não precisavam ter esse serviço. Mas, infelizmente, enquanto ainda existirem esses casos, é importante ter esse tipo de atendimento. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Podemos deixar o nosso contato? O endereço do CRAM, inclusive, para quem, as mulheres que são vítimas de violência, quiserem buscar atendimento, qual que é o endereço? O CRAM fica na Joaquim Martins, 603, no Santos Dumont. Nosso telefone é o WhatsApp, é o 989-8427-2978. Tá certo. Obrigada, meninas.